Olá, bom dia a todos. Estamos aqui na ganaderia Albinho para mais um dia de trabalho no campo. Hoje os homens irão buscar os toros ali atrás do monte, onde irão percorrer por aqui abaixo até chegarem aqui aos corrais, onde vão ser desparacitados e alguns deles vacinados para suportarem melhor o inverno. De modo que é o que temos para apresentar, resta-me agradecer a vossa preferência aqui pelo nosso canal. Até uma próxima oportunidade. Até breve e obrigado. Vem até ao princípio do bagacinho, vejam se eles estão chegando aqui. Estão lá com os bradones? Essa agulhada está bem aqui. O que é que vai passar? Deixa eu passar o... O que é que vai passar? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Vá, vá, portas abertas, vóra, 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 vóra. Vá, vóra, 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 vóra. Vá, vóra, 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 vóra. Vá, vóra, 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 vóra. Vóra, 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 vóra. Vóra, 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 vóra. Vóra, 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 vóra. Vóra, vóra. Vóra, 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 vóra. Vóra, vóra, vóra. Vóra, 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 vóra. Vóra, vóra, vóra. Vóra, vóra, vóra. Vóra, vóra. Vóra, vóra, vóra. Vóra, vóra. Vóra, vóra. Vóra, vóra. Vóra, vóra. Obrigado. 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 Sim, mas quando está bom, quando está mal, quando está bom, eu vou para cima. O Fernando dos Bois. Claro. . Olá. . . . . da feira do doutor vem ali o... Isto é Guilherme? Isto é Verdun? Isto é Guilherme? Eu estou a perguntar para onde é que eu vou? Não é Guilherme? Cibre? Eu sei que não. Vou a Amberga de Subirinha. Amberga de Subirinha é boa. Eu vou gravar para a camalia do doutor.